Tá. Tá bom, eu já vou descer, então me espere aí, tá bom? Eu já vou descer, faltam duas pessoas, depois já a gente já tô pronto, já tô preparado. E aí, como é o seu nome? A Ásia do Brasil, tá? Bem leve, leve, só no ar, me espere aí, tchau. Leve, tá? Assim. Não tira mais daí, só pra não... Não solta mais o pé, fica pra trás, né? Pronto, para! Em condições de... Pronto, óbvio, tá? Ok. E bota o lado de baixo, né? Vai de baixo. Devagar, tá? Pronto! Ok. Ok. Vira a câmera lateral, Sergi, ó. Só corre, depois eu te falo isso lá no meio do voo. Tá, beleza. Vamos ter que ficar nos lugares que a gente combinou, ó. Vê as mãos dela aí, ó. Ô, Felipe, ô. Sergi, tá lá, Felipe. Uh! Maravilha! O pesado é o meu salário, o pesado é minhas contas. E acho que mexeu bem. O pesado são minhas contas. E aí, garoto? Um, dois, três, já corre, corre! Vamos, deu! Vamos, deu! Uh! Vai em cima, parapa! Vamos, met, com a filma de acolá. Deu pé! E aí, agora eu já valeu! É só fazer a corrida, né? Tá pronta? Tá bom! Corre, hein! Vamos, eu já valeu! Uh! 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 Estou com o copie! Estou com o copo! Estou com o copo! Estou com o copo! Estou com o copo! Fui, tranquilidade? Fui, estou com o copo! Estou com o copo! Você tem o copo! Estou com o copo! Você tem o copo! Vou entrar nessa área! Eu vou colocar o bar na flota agora Aeeeeee! J衝! 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 É uma cidade maravilhosa! Agora é de verdade! Agora é de verdade, gente! Tô pilotando, hein? Ai, Jesus! Calma! Calma aí, Beto! Fala inglês, fala inglês! Fala! Calma, eu tô fazendo o curso! Ai, que leque! Não, vai cair! Vai cair! Uhul! 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 É uma gringa lá do Pará, hein? Eu vou falar, hein? Ai, não quero olhar pra baixo! Essa gringa aqui é melhor do Pará! Ai, Jesus! Calma! Segura, Beto! Não quero pilotar! Segura! Uhul! 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 Boa, 02! Boa! Uhul! Vem lá! Tranquilo, gente! Só muito vento! Tranquilo! Não! Desculpa! 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 Onde vo? Ah não, eu quero uma testa... Não, mas não, sem teste. Sem teste... Ai meu peco, não vou mais. Vamos pra fora, já pra jogar. Excelente... Maravilha! Oh Jesus, uma piscina Maravilha Só um pouco das bolas Só isso, só isso É desculpado É um momento Chegando Uuuuh, muita pena Que difícil Olha, água Bola, coconuche Bola, coconuche Uuuuh 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 Magical Uuuuh 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 Olha, o saco é! Uuuuh Uuuuh Obrigada Show 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 Ai, não sou Tem alguém com medo aí? Não, né? Foi show Foi show Já é Aproveite seus gritos Você foi excelente Desculpa, ele vai ficar no dor de ouvido Assim, dá uma... Dá uma satisfação muito grande Voar com as pessoas que passam emoção Um grande voo Olha Gente, é muito bom, vale muito a pena Gente, mete a unha Uuuuh Uuuuh Show de bola Valeu Tchau Tchau